Como vocês podem ver, Von Lúvio não está aqui hoje, estou no cenário político sozinha com o nosso convidado, então você participa mais do que nunca com a gente. Vou começar a ler as participações a partir do segundo bloco. Então se você quiser mandar sua pergunta para o vereador eleito Pablo Aires, manda logo, começa logo a mandar para não ficar igual a ontem que ficou todo mundo reclamando porque não deu tempo de eu fazer a participação, mas as participações têm que chegar logo. Então participe. Nossas redes sociais são o Twitter, arroba cenapoliticotcm, facebook.com barra cenariopolítico tcm, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba cenariopolítico tcm. Participe com a gente. E o Pablo Anglesson da Silva Aires foi eleito com 1857 votos. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O maçoroense tem 26 anos, é formado em administração e em direito e desenvolve trabalho voltado à causa animal. Mas é como a gente vem fazendo na nossa série de entrevistas. É ele que vai explicar quem é Pablo Aires. Boa noite, vereador eleito. Boa noite, Carol. Agradeço a oportunidade de estar no programa. Para mim é uma honra e um prazer imenso estar aqui compartilhando com o seu público as nossas ideias e como a gente fez para chegar até aqui. Como é que você pode se apresentar para o telespectador da TCM e do cenário político sobre quem é esse jovem de 26 anos que foi eleito vereador em Moçoró? Então, meu nome é Pablo Aires mesmo, tenho 26 anos. Nasci aqui em Moçoró, na verdade na zona rural, na comunidade chamada Jucuri. Nasci lá, meu pai é agricultor. Depois vim morar na cidade com a minha mãe. Cursei aqui a administração, a faculdade de administração é a faculdade de direito. Consegui abrir meu próprio negócio. E agora a cidade me deu a oportunidade de representar ela na Câmara com uma votação que muito me honra, pois mesmo sendo jovem, vindo da zona rural e não tendo grandes estruturas, nós tivemos a oportunidade agora de estar na Câmara sem amarras de forma independente e resolvendo representar e eu espero que muito bem a sociedade moçoróense. Você disse que abriu o seu próprio negócio. O negócio de quê? É um comércio que funciona 24 horas. Hoje nós temos duas lojas. Nós abrimos há quatro, quase cinco anos. Comecei trabalhando sozinho, mas aí o negócio foi dando certo. Nós contratamos uma, duas, três. Hoje somos algumas dezenas de pessoas em duas lojas. Como é que você explica como funciona esse trabalho, pela causa animal que você desenvolve? É, o trabalho na causa animal é um trabalho muito árduo, mas reconheço que muito nobre. Sobretudo porque a nossa cidade não tem nenhuma política pública voltada aos animais. Então, você faz um trabalho praticamente que apenas com as pessoas, os cidadãos da nossa cidade, porque não há uma política pública. E, inclusive, a causa animal foi um fator muito relevante para a minha entrada na política, porque eu vi que através dela, na causa animal, a gente não conseguiria resolver muitos problemas da causa que não se esbarrasse sempre na política. Como, de fato, é, na verdade, quase todos os problemas da nossa sociedade. Todos os problemas sociais esbarram na política, esbarram na política para que se busque melhorias. E aí, é um trabalho na causa animal, mas o que você executa exatamente? Pronto. Comecei sem querer. Um dia eu estava indo para a casa do meu pai no sítio, no dia 21 de julho de 2016, e eu vi uma cadelinha atropelada na BR, vi ela toda ensanguentada, e quando eu passei de carro, eu vi que ela se mexeu. Ficou aquela coisa no meu coração. Tenho que voltar para fazer alguma coisa. E aí, começou sem querer. Trouxe ela para casa, cuidamos dela, e a minha intenção era colocar para a adoção e acabar ali. Só que nós fomos nos apegando e entrando na causa, vendo outros problemas, a complexidade desse tema, que é meio ambiente, que é saúde pública. E aí, quando eu vi, já estavam com 30, 40 animais dentro da minha casa. E aí, nós resolvemos, junto com nossos parceiros, pessoas que nos ajudam durante toda essa caminhada, abrir um abrigo para esses animais, porque um dos principais problemas é mesmo o acolhimento desse animal para ser tratado, porque na rua nós encontramos animais que sofrem violência, espancamento, maus tratos, violência sexual, acidente, todo tipo de caso a gente já pegou. E aí, a gente não tinha nenhuma estrutura para atender esses animais. Então, nós fizemos através de amigos que se tornaram padrinhos, abrimos um abrigo e nesses últimos 4, 5 anos, nós já resgatamos mais de 300 animais. A gente acolhe, trata o animal, castra e coloca para a adoção. Esse é o ciclo do trabalho que a gente desenvolve aqui na causa animal. Nesses 4 anos, a gente já, quase 5 anos, já resgatamos mais de 300 animais das mais variadas espécies. Cães, gatos, pássaros, jumentos, tudo. É interessante, você falou aí sobre os maus tratos dos animais e a gente vê pouquíssima visibilidade em relação a esse assunto. Em relação a... Estou, inclusive, fazendo uma autocrítica, porque você falou aí sobre espancamento, inclusive violência sexual de animais. Sim. Isso é muito frequente aqui em Mossoró? É comum. Eu vi na imprensa, acho que nos últimos 10 dias, o caso do esfaqueamento de uma cadelinha lá em Natal, que tomou repercussão na imprensa porque foi filmado. Mas, inclusive, eu comentei sobre isso. Essa é a realidade dos protetores de Mossoró. Porque nós encontramos esses casos. Lá no abrigo, nós estamos com um agora que sofreu dois tiros, um gatinho, na cabeça. Ele sobreviveu, agora se recuperou. E a gente busca esse espaço para falar dos dois modos. Primeiro, para falar para as pessoas que isso acontece, que ela é uma realidade. E, segundo, inclusive, para falar que as punições, as investigações sobre esses casos, raramente elas vão adiante. E no nosso abrigo, nós também perdemos recentemente uma cadelinha que sofreu violência sexual, a tal ponto que até o próprio sistema fisiológico dela deixou de funcionar corretamente. E aí, nós ainda buscamos ajuda profissional em outras cidades, mas realmente não tinha o que ser feito. E é um caso de crueldade tamanha que a gente duvida até que isso possa acontecer. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. É verdade. Como vereador, o que é que você pode fazer? O que é que você espera que possa fazer para atuar mais fortemente nessa causa? Carol, o desafio é realmente começar do zero. Como nós não temos uma política pública sólida voltada para os animais, então nós temos esse desafio. Contudo, eu acho que, pela experiência que a gente vai tendo ao longo do caminho com a causa animal, nós vamos vendo que o controle populacional desses animais na rua é um primeiro passo. Então, até digo que o nosso abrigo e o trabalho dos outros protetores é um trabalho de enxugar gelo, porque a gente resgata um animal, mas nascem sem na rua no mesmo dia. Então, o problema só cresce. Então, enquanto nós não tivermos uma política pública séria de castração para o controle populacional desses animais, nós não conseguiremos resolver o problema. Então, enquanto vereador, nós vamos lutar pela aquisição de um castramóvel, que é um equipamento, um veículo equipado para fazer castração gratuita desses animais e que já funciona em diversas cidades do Brasil. Então, é um modelo de política pública que está funcionando nas outras cidades que nós vamos lutar para que seja adquirido na nossa cidade. O vereador não pode apresentar projetos que gerem despesa ao executivo. Esses tipos de projetos têm que partir do próprio executivo. Como é que você pretende atuar junto à Prefeitura de Mossoró, em sua nova gestão, sobre a aquisição desse castramóvel? Primeiro, nós podemos, pelos próprios termos regimentais da Câmara, fazer a indicação ao prefeito. Também pode ser feito projeto de lei autorizando o Poder Executivo a adquirir esse veículo. Não só adquirir, como a Câmara também pode fazer o remanejamento de recursos. A Câmara pode autorizar o remanejamento de recursos de determinada área e alocar para essa aquisição. Então, a Câmara pode contribuir com essa aquisição no plano municipal, mas também no nosso partido, nós vamos lutar junto aos parlamentares do nosso partido para que sejam destinadas as emendas para Mossoró. E, dessa forma, a gente busca garantir o recurso. O prefeito eleito já se comprometeu em um debate público à aquisição do castramóvel. E nós vamos lutar, enquanto vereador, junto ao nosso partido, junto à bancada estadual e federal do nosso estado, à alocação de recursos por meio de emenda para que ajude a prefeitura a adquirir esse imóvel, esse veículo. Vamos, então, fazer um intervalo. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre campanha eleitoral, articulação política dentro da nova Câmara e também sobre outros projetos. Daqui a pouquinho, a gente volta. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre campanha eleitoral, e aí